Casamento do Carlinhos Maia, galera, infelizmente chegou ao fim, ele acabou de postar nas suas redes sociais aqui, acabou pegando todo mundo de surpresa aí, vocês estavam ligados aí que teve umas tretas aí uns dias atrás, por pouco eles não terminaram e tal, rolou inclusive até boatos de que eles tinham terminados e tal, era notícia fake, alguns portais de notícia acabou noticiando aí falando que eles tinham terminado, ele desmentiu e tal, não sei se vocês se recordam, quem tá acompanhando aqui o canal viu que eu trouxe um vídeo, uns vídeos aqui na época que teve aquele assalto lá no apartamento dele e por pouco, porque aquele motivo lá do assalto, aquela coisa, todas aquelas ondas que rolaram lá, o Carlinhos Maia não terminou com o Lucas, né, porque no momento que ele mais precisou, segundo ele, né, ele alegou essa parte aí, essa questão, ele frisou muito, no momento que ele tava mais precisando, enquanto ele tava passando por aquela situação complicada, né, do assalto que teve no apartamento deles, o Lucas tava viajando, né, e agora acabou de anunciar aqui galera, saiu aqui, já tá em todos os portais de notícias aqui, ó, se liga só, para o choque dos fãs, mais um casamento de famosos acaba neste domingo, e a vez agora foi do Carlinhos Maia e o Lucas Guimarães, em um relacionamento de quase praticamente 13 anos, os dois passaram por um momento turbulento, recentemente após o assalto no apartamento dos influenciadores em Maceió, o casal anunciou o término pelo seu Instagram, então tá aí galera, infelizmente chegou ao fim aí o casamento do Carlinhos Maia e o Lucas Guimarães, né, a gente vai tá acompanhando aí, provavelmente vai vir aí outros capítulos aí, ele vai tá se pronunciando, pelo menos é o que a gente espera, né, através de vídeo, algo do tipo assim, a gente vai tá acompanhando aqui, qualquer novidade a gente vai tá atualizando vocês aqui em primeira mão, se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer, é muito importante, é muito importante também vocês ativarem aí o sininho das notificações, próximo vídeo, é nóis, fui!